E aí, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano, trazendo um vídeo aqui sobre algumas novidades da atualização, né? Hoje, 25 de fevereiro, agora são exatamente 9 horas e 40 minutos da manhã. O Free Fire foi liberado às 7 horas, 7 e 15, mais ou menos, por volta. Eu fiz uma live, se você não viu, vai estar aí no card, a live, onde eu fiz mostrando aí os principais detalhes, aí, inclusive, pegando a skin do Ouro Royale e tudo mais, né? Galera, deixa o like aí pra estar ajudando a gente. Vamos falar aqui, galera, sobre uma novidade primeira. Vai ser uma série de vídeos mostrando as novidades aqui da nova atualização. E nesse primeiro vídeo, galera, aqui da atualização, eu quero falar sobre este modo aqui, cara, que é o modo mata-mata em equipe, que é um modo que está fazendo muito sucesso aqui no Free Fire, muita gente está jogando, está gostando. O modo mata-mata em equipe. O que mudou nessa atualização do modo mata-mata em equipe? Eu vou começar falando dele. A princípio, quando você clica aqui na armazinha, se vocês talvez não tenham notado, mas agora aparece o que vem no kit, incluindo os equipamentos de defesa, né? Por exemplo, no dia de hoje, porque isso aqui ele muda, a cada dia muda, tá? Então, no dia de hoje, na gravação desse vídeo, 25 de fevereiro, está assim, está a MP5, a Mini12, a SCAR e a MP40. Só que agora aparece o que vem aqui, ó, está vendo? Aparece a sua defesa, tá? No caso, se eu escolher a MP5, eu vou vir com capa 2 e colete 3, mano. Se eu escolher a Mini12, vem capa 2 e colete 1. A MP40 vem capa 1 e colete 2, tá? Então, isso aqui é uma novidade que tem aqui já, antes de você entrar até no jogo, beleza? Então, fica ciente que você escolher, sempre você, antes de entrar no modo mata-mata, clica aqui no cantinho, dá uma olhada aqui e vê o que está vindo aí para você participar do modo, para você já escolher o que vem, né? Melhor, tá? E agora eu vou entrar aqui no modo mata-mata, vai querer ir, então? Eu vou entrar aqui com o meu filho aqui, ele está aqui do lado, o Kawan. O link do canal dele também vai estar aí na descrição, passa lá, ele está com quase mil inscritos, galera. Vamos ajudar ele a bater aí, mil inscritos, beleza? Deixa eu chamar ele aqui, convite enviado. Ficou muito bacana essa abazinha aqui, eu achei muito da hora. Aqui, pronto. E vamos entrar em mata-mata aqui, tá? Chame ele porque aí ele pode dar uma defesa para a gente melhor, beleza? Então, vamos aqui. Vamos entrar aqui no modo mata-mata. Deixa eu mostrar para vocês, agora dentro do jogo, o que mudou? A primeira coisa fundamental que eu vi, que eu achei muito da hora que mudou, agora você não revive só em um local dentro do mapa, tá? Agora você revive em vários locais dentro do mapa. Isso é legal. Antes você nascia sempre no mesmo lugar, né? Tanto que os caras, às vezes, ficavam esperando ali na moita, na hora que você saía, que você saía daquela mortalidade, os caras te matavam. Então, agora você revive em vários lugares. E aqui também agora aparece o que está vindo de defesa. Então, eu vou pegar MP5 por causa do colete 3, beleza? Outra coisa legal é que agora aqui dentro está até bugado. Olha os caras que ficam invisíveis. Outra coisa legal também que ficou, que eu vi, é que agora, dentro do modo mata-mata, está caindo airdrop, mano. Então, olha lá o avião passando. Leve um airdrop. É, bugou. Olha lá o airdrop caindo. Eu vou esperar ele cair aqui, porque eu quero pegar ele logo, ver o que que vem aqui nele. Viagrosa. Eita, era para eu ter para o lado, não deu. Outra coisa também, nessa atualização, que vocês vão notar aí que tem agora. Eita, que eu estou perdido aqui. Aqui. É. Eita. Calma aí, pessoal. Não atirei ainda, não. Calma aí. Deixa eu pegar, esperar aqui. Outra coisa também é... Que agora você ativa a habilidade do Alok ou de qualquer outro jogador. Eita. Meu Deus do céu. Olha o cara me atirando aqui nas costas. Ai, morri por gás. Vamos de P40 mesmo. É que você ativa a habilidade sem precisar dar o pulinho agora, tá? Antes você tinha que dar um pulinho para ativar a habilidade, agora não. Ó, agora eu posso apertar, ó. E ele não trava mais, não para. Meu Deus, quase que eu morri. Ah, velho. Tá no escopo, ele não tá mirando. Cara, nas minhas costas, velho, eu não vi. Me matei, matei o cara. Vem lança, vem a WM, vem grosa. Vem tanto da arma louca agora, velho, aqui nesse modo. Eita. Ai, velho, eu tava com gelo e não vi, mano. Esse modo é muito frenético, cara. Nossa senhora, é muito... E falar, gravar falando, velho, é ruim. É, tipo, jogar falando, eu não consigo. Eu não consigo gravar falando, é, jogar falando, cara. Ou eu jogo, me concentro em jogar, ou eu falo. Pega o 3rdroga. Nossa, eu dei capa no cara e morri, velho. Ixi, essa partida vai demorar, hein, os caras. É, tipo, é muito difícil, cara, esse modo. Eles dizem que ela é muito forte, ela é muito forte, ela é muito forte, mano. Eu vou parar de falar, cara. Eu vou colocar uma música aí na partida. É mais fácil assim, velho. Porque se eu ficar falando aqui, eu não consigo jogar nada. O cara é lagadão. Ganhamos! Uhul! Então, galera, esse é o vídeo aí, mostrando as principais novidades que tem nesse modo. Que são, aquilo que acabou de cair aqui, ó. Que é o airdrop, agora no mata-mata, né. Metralhadora, agora tem um monte de trem, velho, aqui. Comenta aí o que você achou desse novo modo do mata-mata aí. Como é que ficou? Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, o que vocês acharam aí. Mano, o que menos matou, crepe. Eu fiquei falando, pô, num pedaço da partida ali, eu não consigo, mano. Ou eu jogo, ou eu falo. Se eu ficar falando e jogando, eu não consigo fazer nada, velho. Mas é isso aí, galera. Então, esse é o novo modo mata-mata. Depois da atualização aí de fevereiro de 2020. Deixe um like aí. Curte o vídeo. Compartilhe aí com seus amigos. Se inscreve se não for inscrito. Me segue no canal das lives lá, cara. Pra estar concorrendo aí a vários presentes que eu tô postando lá. Já tô sorteando, beleza? Então, vou ficando por aqui. Eu sou Marcela Pontes. Fiquem todos com Deus. E eu fui! Tchau, 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 tchau.